Goiás acerta a contratação de jovem centravante que fez uma boa disputa do campeonato estadual com a camisa do Cuiabá na temporada passada, no vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse jogador além disso comentar sobre uma baita opção, livre no mercado, o meio atacante Serginho, você lembra dele? um bom campeonato brasileiro de 2018 com a camisa do América Mineiro, passou ali no futebol chinês e também no Japão atualmente livre no mercado e muito jovem ainda, tem apenas 28 anos de idade 100% à disposição, acharia uma baita alternativa aqui no Verdão e também comentar sobre o atacante Lelê, jovem destaque desse campeonato carioca que teve o interesse por parte da direção do Goiás ele acabou fechando com o Fluminense, existiu algum tipo de proposta oficial da direção esmeraldina ou apenas uma sondagem? quero trazer para vocês os detalhes a respeito dessa negociação esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo desta quinta-feira só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News na tela final eu vou deixar um pouco mais de análises da Copa do Brasil tanto o pós-jogo ainda na noite desta quarta-feira e também uma análise que eu fiz após um comentário do Edmil Pinheiro nesse pós-jogo da Copa do Brasil quais as mudanças e as expectativas para a sequência do ano, fechado? outro recado que quero passar para vocês é da Betwill, caso de apostas esportivas para você palpitar nos jogos de hoje na disputa, por exemplo, da Copa Libertadores da América com jogados entre Fortaleza e Deportivo Maldonado do Uruguai uma vitória do Fortaleza em casa está pagando R$1,29 um empate R$4,64 uma vitória do Deportivo Maldonado R$10,97 a cada real apostado teremos aí outras partidas como, por exemplo, Milionários e Universidade Católica um empate pagando R$3,54 Always Red e Deportes Magalhães também com empate pagando R$5,38 e várias partidas também na Copa do Brasil vou deixar o link aqui embaixo na descrição lá do pessoal da Betwill lembrando assim, no valor da sua primeira aposta até uma perda de R$200, você tem 100% de volta desse valor vamos supor que você aposte R$100 em uma vitória do Fortaleza e ela não aconteça, sem problema algum nessa primeira aposta, você vindo aqui pelo nosso canal entrar em contato com o chat lá do pessoal da Betwill você tem 100% de volta do seu valor diretamente dentro da sua conta nosso parceiro aqui do canal de muita confiança lá da Betwill bora começar o nosso vídeo hoje pra falar sobre um jogador que está livre no mercado e olha, em caixarinha como uma luva dentro desse elenco do técnico Guto Ferreira estou falando sobre o meio atacante Serginho lembra dele? 28 anos de idade aqui no Brasil ele começou nas categorias de base do Santos passou também no Vitória, Santo André e América Mineiro e desde 2018 está no futebol asiático entre o Japão e também o futebol da China muito bom jogador que ficou livre no mercado já desde o final do ano passado e até aqui não encontrou nenhum outro clube não consegui achar exatamente os valores salariais mas acredito que deve se girar tranquilamente na casa de R$300, R$400, até R$500 mil mensais eu não me surpreenderia entretanto, para voltar ao Brasil certamente teria que reduzir essa sua quantia o Goiás já fez propostas salariais para meias atacantes até mesmo na casa de R$200, R$250 mil não seria nenhuma surpresa para um bom camisa 10 nessa disputa da Copa Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro dessa forma acharia sim o Serginho uma baita solução aqui para o futebol brasileiro ele que recebeu algumas sondagens do Vasco e também do Grêmio no final da temporada passada entretanto as conversas não evoluíram algumas informações de janeiro também disseram que ele estava até bem encaminhado com outra equipe do futebol do exterior mas até o momento ainda não tem nenhum tipo de avanço nas suas tratativas é muito bom atleta inclusive vou deixar o mapa dele de movimentação aqui passando para vocês assim, eu nunca tinha visto um mapa tão preenchido lá do Sofa Escorp como foi por exemplo as suas movimentações lá no Campeonato Chinês você pode ir lá e falar pô, o Campeonato Chinês é muito fraco de fato, não se compara na Série A do Campeonato Brasileiro mesmo assim, um jogador que tem essa qualidade como o Serginho ele, como eu posso dizer ele contribui muito dentro desse meio de campo pode ser colocado por exemplo como um segundo homem ali no meio de campo ou até mesmo um pouco mais avançado para a criação de jogadas bate muito bem escanteios, faltas em cobranças de pênaltis também e tem apenas 28 anos de idade a sua última participação aqui no futebol brasileiro aconteceu com a camisa do América lá em 2018 na Série A foram 24 partidas no comecinho daquele ano com 7 gols e 7 assistências até chegar no Kashima Antlers do futebol japonês jogou em mais 3 anos no Shangchung e a Thai essa equipe do futebol chinês a mesma do Eric quando ele jogou também lá na China agora o ex-Goiás o Eric acabou voltando para o Japão e o Serginho ainda continua à disposição do mercado aqui no Brasil também no Santos ele não conseguiu estourar assim como todo mundo esperava as suas primeiras oportunidades no elenco de cima foram ainda no time de 2014 participou de 9 jogos depois em 2015 mais 13 foi repassado a vitória também com 18 partidas e um gol marcado no Santo André no Santos e de fato no América Mineiro aí sim conseguiram encontrar o seu bom futebol na última temporada lá na China 25 jogos 9 gols marcados e 4 assistências quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Serginho muito bom jogador gostaria demais de ver ele aqui no Goiás e uma das boas alternativas à disposição aí do mercado da bola seguindo aqui com o nosso vídeo quero falar sobre uma nova contratação do Goiás para o seu elenco sub-20 agora inicialmente mais de um jogador que já tem passagens no elenco principal do Cuiabá estou falando sobre o centroavante Kennedy isso mesmo com K e 2 N Y e D muito diferente a sua escrita tem apenas 18 anos de idade estava por último no Cuiabá onde participou da disputa da Copa São Paulo de futebol júnior dessa atual temporada somando 4 partidas no total com 2 gols marcados e uma assistência foi titular em todos os seus jogos nesta Copinha fez sim uma boa participação o Cuiabá que acabou sendo eliminado na primeira fase de mata-mata para o Cruzeiro uma derrota normal por 2x1 na fase de mata-mata jogador que chega em contrato com o Goiás de 3 temporadas essa informação do meu parceiro Vitor Pimenta do Mais Goiás muito obrigado ao Vitor que garantiu esse acerto até dezembro de 2025 deixa eu até confirmar esse contrato de 3 anos perdão até janeiro de 2025 esse acerto do Kennedy com a direção esmeraldina ele que no ano passado já havia feito ali 6 partidas no elenco principal do Cuiabá principalmente na disputa do campeonato estadual e também em alguns jogos da Copa Verde no total ele jogou também o campeonato brasileiro de aspirantes com 8 partidas não conseguiu marcar nenhum gol no campeonato matogrossense sub-20 foram 5 bolas na rede em 8 atuações na Copa Verde duas partidas com um gol marcado o seu primeiro como profissional em um jogo no finalzinho do ano contra o Costa Rica do Mato Grosso do Sul participou também no jogo contra o Brasiliense nessa disputa do campeonato da competição regional e no campeonato estadual foram 4 partidas no elenco principal do Dourado na temporada passada então já tendo essa pequena experiência dentro do elenco de cima conversei com o Eduardo Pinheiro também que me garantiu um pouco mais sobre os detalhes desse jogador ele que começou a sua trajetória em várias passagens dentro do futebol brasileiro inicialmente no Brasiles essa equipe ele que nasceu em Cuiabá mesmo no Mato Grosso passou ali no Brasiles do interior de São Paulo Flamengo Corinthians e no Bahia até chegar no sub-17 e sub-19 do Cuiabá inclusive ao confirmar com o Eduardo Pinheiro ele me garantiu que o Kennedy foi um dos sobreviventes daquela tragédia do ninho do Urubu do Flamengo na temporada de 2019 naquela ocasião ele jogava como lateral esquerdo e a partir que chegou no Cuiabá virou um centroavante grandalhão pode fazer também uma função como um segundo homem saindo ali mais de dentro da grande área a sua primeira temporada no Cuiabá foi em 2021 ele havia jogado também no Brasiles no Bahia sub-17 com 10 atuações entre 2020 e 2021 até chegar no Dourado na reta final daquele ano e fazendo a temporada de 2022 por lá iniciou esse ano na disputa da Copinha e eu consegui confirmar também chega em parceria com o Goiás e o próprio Cuiabá na divisão dos seus direitos econômicos pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários o Goiás que já entrou em campo nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro como estou gravando esse vídeo antes do jogo não consigo passar aqui o resultado para vocês tomara que seja com vitória na categoria sub-20 vários dos jogadores da disputa da Copinha o próprio Guto Ferreira disse isso é muito melhor os jogadores jogarem a sua competição o sub-20 sendo utilizados tendo essa experiência em uma competição importante do que apenas ficar por exemplo no banco de reservas no elenco principal pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Kennedy novo centroavante do Verdão chega inicialmente para brigar posição alguns bons jogadores também nesta camisa nova o próprio Pedrinho que jogou assim na disputa da Copinha tem o Denzel também um centroavante que veio do São Paulo o Oeste muito bom jogador e o Kennedy com uma característica diferente um pouco mais ágil mais móvel também pode fazer essa função como segundo atacante pode deixar a sua avaliação dessa nova contratação chegando aqui na série e para completar o nosso vídeo de hoje quero falar sobre um centroavante que foi especulado no Goiás entretanto será reforço do Fluminense para a sequência do ano em relação ao centroavante Lelê 25 anos de idade artilheiro do Campeonato Carioca soma até aqui 10 gols durante toda a temporada em apenas 10 partidas com a camisa do Volta Redonda esse interesse do Goiás acabou surgindo antes da contratação do centroavante Gabriel Novaes mais ou menos duas semanas atrás o Verdão observava um nome para ser esse terceiro jogador essa terceira opção além do Nicolas e do Matheus Peixoto essa chegada também do Gabriel Novaes onde a partir daquele momento o Lelê basicamente já estava descartado não existia nenhuma possibilidade e nem necessidade de quatro jogadores para a mesma posição na disputa do Campeonato Brasileiro sem considerar também os bons jogadores das categorias de base nessa função de camisa 9 e o Lelê fechando esse empréstimo com o Fluminense inicialmente esse empréstimo de 500 mil reais e uma opção de compra ao final da temporada por 4 milhões de reais ele que estava já até que bem encaminhado com o Vasco da Gama ao surgir esse interesse do Fluminense chegando por lá nessa temporada então foi apenas uma sondagem uma consulta da direção do Verdão inclusive até mesmo sabendo de alguns problemas extra campo do jogador essa informação inclusive foi repassada lá pelo pessoal da rádio Band News garantiu que o Goiás ficou um pouco receoso após escutar algumas conversas sobre o jogador não estou aqui para trazer nenhum tipo de informação exclusiva apenas o que disse o pessoal da rádio Band News e com esse acerto também do Gabriel Novaes eu diria que assim se colocasse para o Guto Ferreira entre o Gabriel e o Lelê eu acredito que ele ainda ficaria com o Novaes muito por conta de que ele foi muito elogiado quando foi contratado fez a sua estreia muito boa também no jogo da Copa Verde e principalmente já tendo esse conhecimento do Guto Ferreira onde eles trabalharam juntos lá em 2021 no Bahia e tendo o aval da chegada do treinador um jogador que também tem mais experiência em Série A apesar do momento pior né o Lelê são 10 gols e 2 assistências nesse começo de ano também havia feito uma boa reta final de Série C do ano passado com a camisa do Volta Retorno quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o centroavante do Lelê lembrando não houve proposta oficial do Goiás apenas o consulta o Goiás o Coritiba e o próprio Goiabá fizeram essa sondagem para saber os detalhes do jogador o Verdão já solucionando esse problema entre aspas de um terceiro jogador para essa posição de camisa 9 que a tendência é que seja o Gabriel Novaes não precisa ser essa ordem mas assim tem ali o Nicolas o Matheus Peixoto e também o Novaes como essa opção pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás vou deixar na tela final o vídeo de hoje mais cedo onde eu falei sobre as mudanças enfim o que a gente pode esperar de modificações positivas desse time para a sequência do ano análise do pós-jogo também do jogo contra o Asa na Copa do Brasil e o nosso canal de cortes no cortes do Goiás você encontra aqui embaixo na descrição e o link da Betwill no primeiro comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros Esmeraldinhos valeu galera e aí e aí e aí